E agora eu estou recebendo aqui a Juliana e a Amable, a Juliana que é consultora de vendas lá da Unimed, a Amable que cuida do marketing lá para a gente falar um pouquinho da campanha do mês de maio lá da Unimed, promoção especial, campanha especial de dia das mães que se estende aí pelo mês todo, né Juliana? Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, a gente quer convidar a todos, para quem tem interesse pela adesão, nossa campanha continua a gente está com stand no shopping no Marília, de segunda a segunda com o horário do shopping e quem vai estar atendendo vocês são consultores, né, e a gente está com brindes, diários, todos os dias a gente está fazendo sorteio no shopping Olha que legal! E assim, é muito bacana as condições, essa é a maior campanha da Unimed O pessoal já fica meio que aguardando o mês de maio, né, porque sabe que todo mês de maio a Unimed prepara realmente condição especial Sim, com certeza, é uma campanha esperada durante todo o ano, a gente está com redução de carência, isenção Então, essa é a oportunidade, a gente tem clientes que esperam o ano todo para entrar em maio do ano que vem Exatamente por isso, né, pelas reduções, a gente está com 50% 50% no valor, né? Nas duas primeiras mensalidades, adesão em maio, então 50% na mensalidade de maio e junho Olha isso! E também, e também as reduções, então assim, as carências são padrão, consultas, exames simples, a gente está isentando, carência zero Carência zero, gente, então se você vai lá, fechou o plano hoje, você precisa de uma consulta amanhã, um exame simples? Você já pode, não tem aquela coisa de ficar esperando, realmente isso é excelente, né, Ju? E as demais, é 50%, então exame especializado, internação clínica, cirurgia, são 50%, parto e lesão pré-existente, que são carências que a gente não consegue mexer em campanha Olha isso! E aí, além de tudo isso, além de todas as vantagens, o stand lá no shopping, horário estendido, então realmente são muitas facilidades O stand e a sede da Unimed, a gente está aos sábados, então ainda dá tempo, corre lá, esse sábado a gente vai estar aberto das 8h até meio-dia Das 8h até meio-dia também, horário estendido lá, né, que normalmente aos sábados vocês não funcionam E nesse sábado funcionando também para atender, para garantir, né, que o pessoal feche ainda o plano nesse mês de maio e aproveite essas condições Sim, e lembrando que até dia 31 de maio, então adesões até o dia 31 de maio entra com as condições da campanha do Dia das Mães E Ju, e aí o pessoal tem uma dúvida também, fala assim, ah, mas esses valores, essas condições, é só para quem é mãe? Não, bem lembrado, a gente estendeu esse ano para toda a família, então só a criança, só o adulto, toda a família, a gente está estendendo o desconto para todo o público Olha que beleza, né, promoção, campanha de mãezona mesmo, que estende para a família inteira Exatamente Lembrando, mais uma vez, reforçando até dia 31 de maio, então tem que correr porque faltam poucos dias Sim, 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 então adesões até o dia 31 de maio, entra com a condição da campanha, com todas as isenções, reduções, desconto de 50% nas duas primeiras mensalidades Como contratos a partir do dia 15, a gente consegue cobrar pro rata, então a mensalidade do mês de maio vai ser bem reduzida Vai ter cobertura, a gente vai cobrar proporcional aos dias de cobertura do mês de maio Então, muitas condições facilitadas, realmente Deixa eu falar um pouquinho com a Amabile também, para falar das ações que a Unimed tem feito, das campanhas, das campanhas que é um sucesso, né, Amabile Mas a Unimed não para, vocês não param de trabalhar Obrigada pela oportunidade Exatamente, a gente está sempre em busca de ações, tanto preventivas, né, com medidas preventivas do público, com os nossos beneficiários Quanto ações, igual nós estamos no shopping, com o stand É uma coisa, assim, muito bacana, porque as pessoas, elas buscam uma versatilidade de horário, né Então, nós temos um pós, seis horas, não apenas o horário comercial E também nós temos muitas ações, como academias ao ar livre, que nós tivemos revitalização da Academia do Tatá Nós tivemos o stand da Unimed no Japan Fest, que foi um sucesso E hoje, exclusivamente hoje, nós inauguramos nosso novo site, que está repleto de novidades, benefícios para tantos nossos cooperados, nossos beneficiários É uma coisa, assim, muito bacana, que vai trazer muitas novidades por aí E também nós inauguramos, nós tivemos a nossa revista desse mês de maio, junho e julho Abril, maio e junho E com todas as novidades que nós teremos Então, assim, para quem quer ser beneficiário Unimed, nós temos muitos e muitos benefícios Não apenas só os planos de saúde, nós temos farmácia própria Nós temos com medicamentos com até 80% de desconto E também temos o pronto atendimento com pediatria, 24 horas São muitas facilidades que nós precisamos não apenas curar a doença, né Nós queremos prevenir, queremos a saúde do nosso beneficiário Os grupos que tem lá, né, também, que acontecem os encontros lá no Unimed O Espaço Viver Bem A preocupação realmente com a prevenção, né, amada? Exatamente, nós queremos o bem-estar do nosso beneficiário, né A prevenção das doenças Então, nós temos também o grupo de gestante, caminhar com saúde Os programas emagrecer saudável Então, são muitas coisas que nós temos a oferecer para o beneficiário Não apenas na hora que ele precisa ir ao médico E sem falar também nas parcerias aí de vários aspectos, né Que promove descontos para beneficiários da Unimed, como teatros, apresentações Realmente não está só focado naquilo Ah, eu precisei de um médico, vou usar a Unimed, eu tenho um plano de saúde Realmente são todas as ações que englobam esse plano de saúde e esses benefícios Exatamente, nós temos, nós queremos cuidar tanto da parte física da pessoa Quanto a parte emocional, que também já cuida dessa parte cultural, né Então, é muito importante para a gente estar dentro desse quesito E o grande número de médicos cooperados também, né Nas mais diversas especialidades Nós temos cerca de 530 médicos cooperados Somos mais de 300 colaboradores E N especialidades Então, assim, é muito orgulho para a gente Ser uma das maiores cooperativas médicas do mundo E a revista Amable, onde o pessoal encontra? E onde vai ser distribuída? Então, nós vamos distribuir em alguns parceiros nossos Vamos deixar alguns aqui na TV Já deixei lá na frente E na Unimed, quem quiser, nos consultórios Nós vamos sair distribuindo ao longo dessa semana Do resto da semana aqui em Marília E repetindo aí, né O sucesso da última edição também Conteúdo bastante diversificado O pessoal já gostou bastante da última edição Sim, o pessoal gostou muito da última edição Nós estamos na nossa terceira edição da revista E já indo, já no forninho, já tem a quarta Ai, que legal Então, obrigada Obrigada pela presença de vocês aqui Nós que agradecemos E sempre que tiver novidades lá da Unimed Corre para cá para apontar para a gente Obrigada